Você sabia que é possível utilizar um modelo similar ao chat GPT no seu computador e sem precisar de internet? E o melhor de tudo, é de graça. Então fica nesse vídeo que eu vou te dar todas as dicas sobre isso. Meu nome é Rodrigo, eu tenho mais de 10 anos de experiência com marketing digital, negócios, e agora eu tô voltando aqui a aparecer um pouco mais no canal. Vocês estão vendo bastante vídeo da Tainara falando sobre inteligências artificiais. Quem já é mais antigo do canal aqui já sabe que eu já gravava outros vídeos aqui. E agora eu tô voltando, antes eu tava trabalhando um pouquinho mais no backstage, mais fazendo algumas coisas e preparando coisas muito legais que eu vou vir em breve pra vocês. E agora eu vou trazer também conteúdo sobre inteligências artificiais e negócios junto com a Tainara. Então, mais conteúdo de qualidade para vocês. Mas agora, sobre o assunto desse vídeo, vocês sabem que hoje em dia já temos acesso a diversas inteligências artificiais, como por exemplo, o chat GPT e o Bing IA. Mas todos esses precisam de internet pra você poder interagir. Seja pra você fazer uma pesquisa, tirar uma dúvida, ou até mesmo produzir um texto. Mas, e se você precisar acessar alguma delas em um momento que você estiver sem conexão com a internet? Bem, já existe uma solução e na verdade é mais de uma. E nesse vídeo eu vou mencionar as principais, que são três. Então já aproveita pra curtir esse vídeo, verifica se você tá inscrito aqui no canal e ativa esse sininho pra você ser notificado e você não perder nenhum dos próximos vídeos. Que agora a informação de IA, inteligência artificiais, chat GPT, tá tudo acontecendo muito rápido. Você não pode perder essas informações que são preciosas pra você estar sempre na frente. Primeiro de tudo, eu vou te explicar o que é um modelo de linguagem. O modelo de linguagem, ou LLM, Large Language Model, é um algoritmo de aprendizado que pode reconhecer, resumir, traduzir, prever e gerar textos e outros conteúdos com base no conhecimento que ele adquiriu a partir de conjuntos de dados massivos. Eles surgiram por volta de 2018 e isso tem mostrado ser bem-sucedidos, em uma ampla variedade de tarefas. Esses modelos são usados em muitas aplicações, como o chatbot e mecanismos de buscas baseados em IA. Por exemplo, o chat GPT é um chatbot. E aí então você se pergunta, né, por que hoje em dia eu preciso de internet pra utilizar o chat GPT, que é o modelo de linguagem mais conhecido atualmente? Bem, porque ele funciona na nuvem, ou seja, os servidores que processam e geram as respostas do modelo estão em datacenters remotos e não no seu computador. A conexão com a internet permite que o seu dispositivo, o seu computador, o seu celular, se comunique com esses servidores, enviando suas perguntas e recebendo as respostas geradas por essa IA. No caso dessas IAs que eu vou te mostrar, ao invés de estarem na nuvem, elas são instaladas localmente, ou seja, direto no seu computador ou notebook. Os modelos de linguagem instalados localmente oferecem algumas vantagens, como a maior privacidade e a capacidade de funcionar sem a conexão com a internet. Mas eles também apresentam desafios também, como a necessidade de um maior poder de processamento no seu computador, no seu dispositivo, o que pode resultar em um tempo de resposta mais lento. Além disso, esses modelos podem ser menos precisos e atualizados em comparação com os modelos baseados na nuvem, como o chat GPT, já que os desenvolvedores têm mais controle sobre os recursos e atualizações em um ambiente de nuvem, já que tem bilhões... bilhões não, mas muitas pessoas trabalhando nesse sistema pra você. Bem, agora que você já entendeu tudo sobre isso, vamos começar e falar de cada uma delas. São, no total, três que você pode instalar no seu computador. Primeiro, a que se chama Alpaca. Alpaca é um pequeno modelo de linguagem de IA desenvolvido por um grupo de cientistas da computação na Universidade de Stanford. O diferencial da Alpaca é que ela é pequena e econômica, além de mostrar recursos semelhantes ao chat GPT da OpenAI ou ao Bing Chat da Microsoft. E que, inclusive, nós já gravamos um vídeo aqui no canal te mostrando o Bing Chat, e o link tá aqui na descrição, mas só assiste quando você terminar esse vídeo aqui. Bem, voltando como o modelo foi lançado junto com os seus dados de treinamento, qualquer pessoa pode criar sua própria versão da Alpaca e executar um modelo de linguagem semelhante ao chat GPT localmente no seu computador. Inclusive, o objetivo dela é igualar a qualidade do chat GPT 3 da OpenAI. Não é tão bom quanto o chat GPT, mas tem a vantagem de ser instalado diretamente no seu computador. Para instalar no seu computador, é um procedimento que envolve algumas etapas, mas você vai encontrar diversos tutoriais em blogs ou até aqui no YouTube, se você procurar, por exemplo, como instalar a Alpaca no meu computador. Então, a gente vai para o segundo modelo, o GPT for All, que, traduzindo, seria como mais ou menos GPT para todos. Só cuidado para você não confundir, porque, apesar de ter escrito GPT 4 All, não é o GPT 4, tá? É só esse trocadilho no nome em inglês, que é para dizer que é para todo mundo. Então, você vai ser semelhante ao GPT 3.5 da OpenAI, que já é um pouco melhor do que o da Alpaca, mas não é o GPT 4. O acesso aos arquivos para baixar estão no GitHub. Basta você pesquisar no Google por GPT 4 All GitHub. E aqui tem um detalhe importante compartilhado, inclusive, por quem criou essa IA. O GPT 4 All, ele destina-se para fins de pesquisa, e qualquer uso comercial é proibido. E agora, a gente tem o terceiro. O LLAMA, ou LLAMA, é um modelo de linguagem de última geração da Meta, a empresa do Facebook, e que foi projetado para ajudar pesquisadores a avançar no campo de IA. Modelos menores e mais eficientes, como é o caso do LLAMA, permitem que pesquisadores sem acesso à grande infraestrutura, estudem esses modelos, democratizando o acesso neste campo, e facilitando, assim, que os erros desses modelos seriam solucionados mais rapidamente, como, por exemplo, o fornecimento de respostas incorretas. Acontece que, antes do lançamento oficial do LLAMA, ele acabou vazando na internet, e ele já pode ser acessado para todo mundo que está interessado, então, a conhecer o chatbot. Essa opção do LLAMA, aparentemente, é até melhor do que o ChatGPT 3, porém, ele vai ocupar uns 220 GB no seu computador, diferente da proposta da Alpaca, que é bem menor, por exemplo. Lembrando que o ChatGPT, hoje em dia, tem o 3,5 e o 4. No momento, então, essas são as 3 melhores opções para quem quer utilizar uma IA similar ao ChatGPT diretamente no seu computador e sem precisar de acesso à internet. Você já testou alguma delas? Me conta aqui nos comentários qual foi a sua experiência. Aproveita para curtir e se inscrever aqui no canal, para você estar sempre atualizado de novos vídeos e novas possibilidades no campo das IAs, dos negócios, como fazer dinheiro, renda extra e muito mais. E caso você já utiliza o ChatGPT, sabe que nós desenvolvemos uma lista grátis com mais de 500 prompts ou comandos, é uma planilha completíssima para você utilizar. A gente deu mais detalhes nesse vídeo aqui, ainda explicando como usar. Não perde as oportunidades, é de graça.